E aí pessoal, o que que fala? O Arcante, sejam todos bem-vindos! Dessa vez eu retorno aqui com o Factorio. Deixa eu só baixar o som, porque eu aumentei para testar os negócios, eu acabei esquecendo, galera, olha só. Eu já pensou se toca a música com esse som aqui. Anyway, eu espero que no último vídeo tenha... Aqui eu dei um tiro sem querer, tá? Eu espero que no último vídeo tenha ficado um pouco claro a forma como eu gosto de organizar as coisas. Eu não sou a pessoa mais organizada, pode ver que a minha fábrica já está ficando meio desorganizada. Uma coisa que eu posso fazer aqui, eu acabei percebendo que eu podia fazer, olha só, deixar a coisa mais bonitinha, né? Botar essa coisa aqui assim, e aqui, deixa eu só limpar aqui, entendeu? Ficou mais bonito, né? Eu posso fazer sim várias coisas, porque isso aqui é bem feio isso aqui, né, galera? Aqui nesse caso aqui até vai, porque eu estou mandando dois, né? Eu quero mandar dois aqui, mas, sei lá. Eu recomendo vocês fazer essa parada com um pouco mais de espaço, agora eu já fiz, né? Mas não tenho o que fazer, mas vamos lá, vamos continuar, galera. Falta a gente fazer o quê? A gente já fez nossos chips, correto? Vamos pegar um pouco de chip e um pouco de... Chip! Devolve meu chip, Pedro! Tá, anyway, vamos pegar um pouco de chip e um pouco de engrenagens. Caso que aí quando a gente precisava fazer essas paradas aqui, a gente está sem... Deixa eu pegar um baú, botar essas pedras todas aqui no meu inventário que está irritando. Ah, uma coisa, me falaram várias dicas legais aí. É uma coisa que eu preciso organizar isso aqui, galera, mas eu vou organizar em off. Se você apertar 1, você seleciona lá. Aperta 2, 3, você seleciona aqui, tá vendo? Na real, eu meio que já sabia disso aí, mas eu sempre esquecia. E se você apertar Shift, 1, você vai selecionar os outros caras do outro lado lá, tá vendo? Mas na real, eu já sabia disso aí, mas eu sempre esquecia de usar esses atalhos, para falar bem a verdade, né? Mas vamos lá. Ok, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer... Esse aqui é menos importante, na real, principalmente o vermelho. Ele é opcional, se eu quero fazer uma fábrica dele, é só para mim poder colocar. Mas esse daqui é importante. E nós já produzimos tudo isso aqui. Engrenagem e circuitos, a gente já faz, basicamente. Vamos pegar ferro. Aqui é o ferro. Vamos pegar um pouco de aço aqui também. Aí, de boa, temos bastante agora. Agora a gente pode produzir bastante coisa. Não precisa ficar naquela pobrezão lá de não conseguir... Não, esse daqui não. Aí, esse daqui. Vamos lá, eu quero atualizar para o azulzinho, que é o mais rápido. Mas, por enquanto, está bom assim. Vamos lá, vamos fazer alguns desse e alguns desses. E acabou? Precisa de mais ferro. Vamos lá, pegar mais ferro. Mais ferro. Beleza, nós temos bastante agora. O que a gente vai fazer? A gente precisa de uma fábrica. Eu acho que cinco para isso daqui é pouco. Eu acho, não tenho certeza, sabe? Porque eu joguei há muito tempo Bob's Mods. E no Bob's Mods as paradas são bem diferentes. Você precisa de muito chip. E aqui, no jogo Vanilla, eu acho que não precisa tanto. E, às vezes, eu faço demais. Eu não sei se eu fiz de menos. Vamos lá, a gente precisa fazer essa parada aqui. Correto? A gente tem que fazer no azul. Vamos fazer mais um pouco do azul aqui. Ó, já está produzindo chip. Não quero. Quero pegar chip daqui, cara. Por isso que eu fiz chip, feio. Para não ter que fazer esse processo chato. Vamos lá. Vou botar um pouquinho mais aqui. Ele é o amarelo, correto? Então, ele tem que ter três lugares para vir e um lugar para sair. O que eu quero dizer com isso? Ó, eu preciso de chip e de ferro. Vamos botar aqui assim, mais ou menos, ó. Só para mostrar para vocês. Ó, o chip já está vindo aqui, correto? Se não me engano, tem um atalho para fazer essa parada aqui, mas eu não lembro. Não preciso ficar entrando. Ó, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que as nossas engrenagens vão vir por aqui também. A gente está produzindo engrenagem aqui em cima, ó. Vamos dividir. É, assim está bom. Vamos lá, assim. Não, na real, eu gosto de fazer assim, ó. Retinho. Fica mais bonito assim, saca? Vamos fazer um pouquinho mais longe. As paradas vão ficar muito feias. É, só que é o seguinte agora. A gente não pode mandar aqui, porque senão ele vai bloquear. A gente tem que mandar só na parte de cima. Então, vamos fazer assim, ó. Se eu quebrar esse piso aqui, não vai dar. Mas se eu fizer isso, funciona. Olha só. Ok, nós já temos as duas coisas que a gente precisa aqui. Ferro. A gente poderia mandar aqui mesmo, na real. Eu acho que até seria mais produtivo fazer isso, na minha opinião. Ó, o ferro ele está vindo aqui, correto? Vamos fazer mais um desse. Caramba, que carreta do demônio que acabou de passar aqui perto da minha casa, velho. E aqui a gente manda para cá, olha só. Beleza. Corta aqui. Esse aqui vai continuar a produção dele, seguindo adiante. E aí a gente bota os nossos negócios aqui. Certinho. Ah, eu queria saber qual que é o atalho que eu copio e eu consigo selecionar isso aqui. Eu não lembro. Para não ter que fazer esse processo aqui. Ah, tudo faz. Ok, nós já podemos pegar daqui, ó. Nós podemos pegar o carinha daqui, né? Olha só. Esse vermelho vai pegar os dois chips lá de cima. O amarelo vai pegar o ferro aqui de baixo. E a gente vai jogar aqui nessa esteira que a gente vai ter aqui embaixo. Ó, a gente vai ter uma esteira aqui embaixo para o nosso produto. Assim, pode ser. Na real pode ser para esse lado de cá. Ou para esse lado de cá. Tanto faz. Não, é para esse lado de cá é melhor. Ok, vamos ligar aqui porque aí já vai funcionar isso aqui. Vamos torcer que dê certo isso aqui. Ah, ficou torto. Não. Ficou torto. Ah, tanto faz, galera. Daqui a pouco a gente vai atualizar os nossos postes. A gente vai trocar por postes melhores aí para ser bem melhor. Olha só, a gente já está produzindo isso aqui. O que é uma maravilha. Nós vamos lá. Vamos cortar isso daqui. Cortar não, quebrar. Ok, nós já produzimos isso aqui. Agora falta produzir esteira. Esteira é bem de boa para produzir. Esteira a gente vai usar aqui e aqui. Então a gente tem que fazer a nossa fábrica de esteira perto desses dois aqui. E esses caras aqui, eles usam todo... Pode ver, esse cara aqui vai usar o amarelo. Esse vai usar o amarelo. E esse vai usar o azul. Então eles... Esses caras tem que estar perto daqui. Correto? E a minha esteira, ela também tem que estar perto daqui. Mas a esteira, ela tem que estar perto desses dois também. Porque são coisas que vão se usar, né? Eu espero que os bichos não nos ataquem, galera. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou demorar muito tempo fazendo isso aqui. Eu tenho já um pouco de muralhas. O que eu preciso? Eu preciso de ferro, né? Vamos pegar mais ferro aqui, ó. A gente está bem... A gente tem bem pouco ferro. Isso é bem ruim. A gente tem mais ferro aqui guardado? Por acaso, não. A gente tem bastante ferro, cara. Estamos trabalhando a potência. É que essas paradas aqui são lentas mesmo. Vamos pegar mais aqui. Eu acho que agora nós já temos o suficiente. Vamos fazer um pouco de... De turrets. Munição. Vamos fazer essa munição aqui básica, por enquanto. Mas depois a gente vai atualizar para uma munição que ela é feita de aço, tá ligado? É... Ó, tem bastante muralha. Vamos lá. Vamos pegar tudo que a gente pode pegar. E vamos... Vamos... Vamos fazer um pouco de defesa nesse episódio aqui. Cara, está dando uma travadinha no meu jogo. Que estranho. Vamos ver o que é isso aqui depois. Vamos lá. A gente tem que fazer uma defesa aqui. Correto? Mas pode ser aqui assim, bem lateralmente. Eu odeio essas árvores, cara. Vamos lá. Vamos... Quebrar. Não. Vamos... Vamos tirar essas árvores aqui. Não. É um processo muito demorado. É mais fácil cortar. Eu gosto de quebrar a arma com granada, galera. É muito da hora, assim. A gente joga granada e explode tudo. Antigamente, as granadas, elas deixavam o solo danificado. Aí, se você... Se você explodisse uma granada em algum lugar, Naquele lugar você nunca mais ia conseguir construir nada lá. E aí, era ruim. O pessoal não gostava muito de usar a granada por causa disso. Porque ela destruía o solo. Agora não. As granadas, elas não destroem mais o solo. Então, você pode usar de boa. É. Vamos lá. Infelizmente, eu não posso fazer granada, não. Não posso. Senão, já teria feito. Pode ter certeza disso. Ia ser muito mais rápido. Ah, esse aqui tá bom, na real. Vamos lá. Vamos botar nossa muralha. Depois eu faço mais uma coisinha mais bonita. Mas é que a gente não procura muito pela estética, né? É mais pela defesa. Vamos lá. Vamos botar mais uma camada de defesa. Correto. Sim. Aqui. Fazer umas duas camadas. É porque é o seguinte. Esses aliens. Eu não mostrei pra vocês ainda. Mas vocês vão ver já já. Eles se reproduzem. Se reproduzem e fazem novas colônias. E quando isso acontece, essas colônias saem num lugar pra fazer uma nova base. E elas saem procurar. E daqui a pouco a gente vai começar a receber alguns deles. Eu tenho certeza disso. Aqui eu posso colocar, acho que, duas defesas aqui. Tá bom. Isso aqui é... É caso a gente precise, saca? Mas é bem provável que a gente não vai precisar. Vou botar um pouco de munição aqui. Umas cinco. Só caso tenha esses bichos extras. Vamos fechar aqui pra deixar bonitinho. Aqui. Também. Vamos botar o outro aqui, ó. Bem aqui. Vamos botar um pouco de munição. Ok. Esse lado tá definido. Agora falta esse daqui. Esse daqui. E lá embaixo. Não é muito na real ainda. Eu já tive que defender coisas muito maiores. O chato de tudo é nem você construir as muralhas. Ah, tem que cortar as árvores, cara. É por isso que eu gosto de deserto. Que deserto você não precisa se preocupar com árvore, cara. É só você... Tanto que eu até falei, acho que no último vídeo, né? Daquele mod que você pode fazer árvore, né? Você consegue plantar árvore. Eu esqueci de instalar ele. Mas eu vou instalar ele, sim. O pessoal também sugiriu alguns mods bem legais aí pra gente instalar. Se bem que esses mods já começam a alterar a mecânica do jogo. Mas eu acho que não tem problema, né? Tem um mod que o pessoal deu uma dica aí. Ele coloca mais fontes de energia no jogo. Porque no jogo não tem muita fonte de energia. Ele tem só essa Steam Engine que a gente usa. E solar. Mais nada, entendeu? E não tem muitas coisas. Não tem níveis. Tipo, Engines que são mais fortes. Ou painéis solares que são mais fortes. Não tem isso, sabe? E é uma pena, cara. Esse jogo já tá aí há um bom tempo no mercado. Sei lá. O desenvolvedor demora pra adicionar as coisas, sabe? Parece que é um jogo muito bom, né? Não é por causa disso que ele é ruim. Vamos lá. A gente pode botar duas defesas aqui. Vamos só quebrar essas árvores aqui. Vamos fazer mais essas duas aqui. Vamos botar... Não. Só cinco eu quero. Eu tô pobre de munição. Não posso pegar muita coisa. E aqui também. É bem provável que muitas dessas coisas não vão ser utilizadas. Geralmente os bichos eles atacam só pra um lugar. Uma vez que você descobre esse lugar, é bem fácil de você se prevenir e colocar mais defesas lá. Lá embaixo eu não sei se a gente tá precisando muito de defesa. Mas eu vou colocar também. Olha lá. Tá vendo? Mais uma base. Essa base aqui é extra. Não tinha. Bem aqui assim. Tá bom sim. Aí, fecha aqui agora. Essas mulheres, elas são bem resistentes. Agora, no início, elas resistem bastante aos ataques dos bichos. Dá pra botar, na real, só um aqui, eu acho. Esse aqui, no começo, não tem muito problema, tá, galera? Depois a gente vai atualizar esse aqui, deixar uma defesa melhor. Mas até lá... A gente precisa de ferro, cara. A gente tá muito pobre de ferro, cara. Muito pobre. Olha só. Já gastou um monte de muralha. É isso que a gente tem a parte mais difícil agora pra cuidar, né? Na real, eu podia ter feito uma muralha aqui. Mas agora já foi. Não tem o que fazer. Vamos lá. Aqui assim, talvez. Ou aqui. É melhor fazer aqui, na real, né? A gente faz um aqui e fecha aqui. Essa é bem grandona. Vai ser difícil cuidar disso aqui. Ok, fecha. A gente precisa de mais de ferro. Vamos aproveitar que a gente tá perto da nossa base. E vamos pegar ferro já. Vamos lá. A muralha é bem linda. Bem certinha, olha só. Quase não tá feita errada. Olha só. Bem bonita. É assim que se faz as coisas na vida. Vou botar uma coisa aqui, tá bom. E fechou. Ok, falta só o mais difícil agora. Que é isso aqui. Esse e esse aqui. Mas sei lá. Por enquanto, eu não vou nos preocupar tanto com isso. Eu vou botar só uma muralha. E não vou botar tanta defesa lá. Esse lado aqui eu não vou precisar colocar já. Sei lá. Depois eu coloco, galera. Não torcer que nada de ruim aconteça. Senão, depois eu vou perder muito tempo aqui colocando muralha. Já tô uns 4 minutos aqui colocando muralha. Então, sei lá. Eu quero mostrar as fábricas pra vocês. Que é o mais legal desse jogo aqui, né? Tem algumas pessoas, alguns youtubers que fazem série. Se eu não me engano, até acho que o Aka tá fazendo isso também. Eles fazem sem esses inimigos. Pra você se concentrar totalmente na fábrica, entendeu? É bem legal. Eu recomendo assistir isso aí. Pra quem quiser saber um pouco mais das fábricas. Mas, sei lá. Eu tô fazendo uma série mais normal do jogo Vanilla. Com os bichos e tal. Sei lá. Eu acho que perde um pouco a graça do jogo, sabe? Apesar de que a parte mais legal do jogo não são os aliens. São a fábrica. Eu acho que tem que ter lá pra botar o desafio, sabe? Botar a pressão, assim. Tipo, você se defender e tal. É muito legal isso. Vocês sabem que eu curto muito jogos de tower defense, né? Um dos motivos de eu gostar tanto de RimWorld. É porque o RimWorld tem uma pegada meio de tower defense, né? Galera. Você vai ser atacado lá pelas raids. E você precisa ter... Defender a tua base, tá ligado? Ficou só esse lado aberto aqui, mas não tem problema. Vamos continuar as nossas fábricas. Assim que o meu carinha chegar... Que demora, velho. Que demora. Corre mais rápido. Eu tenho uma teoria que o nosso carinha é um robô, sabia? Que, olha só, cara. Ele não precisa comer, velho. Isso é muito estranho. Ele não precisa comer. Ele é mega resistente. E, sei lá. A minha teoria é que o meu carinha é um robô. Que foi mandado pro mundo, né? E a gente tem que limpar esse mundo de bichos. Isso aqui não é a visão oficial do jogo, tá, galera? É a minha visão. E a gente tem que limpar o mundo dos aliens pros robôs virem aqui e destruir o mundo. É uma boa visão, né? Tá, vamos pegar esse aqui também. Ok, temos bastante agora. Onde é que a gente tava? A gente tava aqui, né? Produzindo esse cara aqui. Vamos lá. Esse cara aqui eu vou produzir no lado de cá, na minha opinião. Vamos só... A gente tem quantas esteiras? Tem bastante esteiras ainda. Ferro eu não vou puxar já. Porque eu não preciso de ferro. Aço, na real. Ok. Vamos... Será que a gente pode produzir aqui? Eu acho que pode, né? Não tem problema nenhum. Vamos lá. A gente precisa de... Vamos botar aqui mesmo, né? A gente vai precisar... Ferro e engrenagem. A engrenagem já está aqui. Exatamente onde a gente precisa. E ferro também a gente pode mandar por aqui. O que a gente vai fazer aqui, cara? Olha só. Vamos fazer uma parada que não vai ficar muito feia a nossa fábrica. Porque ela já tá começando a ter essas... As coisas meio feias dela aqui, ó. Então vamos lá. O que a gente faz aqui? Talvez aqui. A gente faz assim. Não, na real. Mais pra cima a gente faz. Vamos lá. O nosso cara vai chegar aqui, correto? Que é as duas coisas que a gente precisa. Então a gente faz um negócio aqui. Olha só. Assim. E a gente faz essa parada aqui, ó. Esse aqui vai mandar ferro, sacou? Infelizmente ele tá mandando ferro em cima. Não é o que a gente quer. Porque por cima vai vir uma coisa. Isso é ruim. Mas não é nada que uma gambiarra não resolva. Assim. Não é nada que uma gambiarra feia não resolva. Meu, tá muito feio isso aqui, cara. Meu Deus do céu. Tá muito feio. Vamos lá. Fazer isso aqui assim. Não vai funcionar, né? Vamos arrumar isso aqui que eu não gosto de coisa muito feia não, cara. Pode ser aqui. Aqui pode vir reto. Ó, menos feio. Menos feio. Não tá bonito ainda, mas tá menos feio. Beleza. Vamos fazer umas quatro. Será? Ou três. Eu nunca sei, cara. Se eu faço demais ou se eu faço menos. É uma parada difícil de saber quanto que você precisa, cara. Sei lá, cara. Vou fazer três, velho. Vai. Vamos fazer só três. Ok. Nossos bagulhacos já estão chegando aqui. A gente só precisa pegar eles. Correto. E jogar eles em algum lugar. A gente pode, inclusive, jogar aqui em cima. Porque a gente não tá utilizando isso aqui, né? Essa parada aqui em cima. Então vamos fazer isso. Vamos salvar espaço da nossa fábrica. Aqui e aqui. Vamos lá. Aqui assim. Agora vamos virar aqui. Ok. Já terminamos essa parada aqui. Teoricamente eu já posso produzir essa parada aqui, né? Porque a gente já produz esses dois. Só que é o seguinte. Essa parada aqui eu vou usar aqui e aqui também. Então eu já quero... Já quero me livrar dessas coisas aqui, beleza? Caso que aí depois eu termino a minha fábrica verde. E eu já faço meus laboratórios de pesquisa. Nesse vídeo aqui ainda. Vamos lá. Agora a gente precisa de... Deixa eu só colocar as duas coisas aqui. Pra gente não esquecer. Que é esse daqui. Correto. E esse daqui. Esse aqui a gente vai usar bem pouco. Só uma fábrica já vai ser o suficiente. Acredite se quiser. Essa parada também, na real. Inclusive a gente pode fazer no mesmo lugar. Olha só. Sinceramente, não é uma parada que a gente usa muito isso aqui. Eu gosto de fazer só pra não ter que fabricar na minha mão, entendeu? Mas a gente não usa nenhuma receita muito pesada isso aqui. Mas depois a gente vai usar aí algumas coisas. Mas não precisa ser algo muito bem... Muito assim... Fábrica gigante, entendeu? Ok. Precisamos de... Ferro. O ferro vai ser mandado. A gente tem ferro aqui, ó. Correto? E agora? A gente podia aproveitar essa coisa de ferro aqui. E mandar. Vamos lá. Só que é o seguinte. Se eu usar esse verde aqui... É o carinha que escolhe, né? Vamos dizer que a gente quer ferro venha pra cá. Correto? Ele vai colocar na parte de cima. Que não é algo que a gente quer. A não ser que a gente faça o seguinte, ó. Faz o seguinte. Vamos quebrar aqui. Assim, ó. A gente manda o verde. A gente diz que ele vai pegar ferro. A gente quebra esse poste aqui. Quebra aqui, quebra aqui. Caso que ele vai um poste aqui. Nós... Nós colocamos aqui e pegamos daqui. Pra não... A gente não se perder nas contas. Vamos fazer base em alguma dessas coisas pra deixar aqui. Ok. Já temos uma parte da nossa produção aqui. Botar um poste aqui também. Pega, pega. Ok, ok. Já temos ferro também. Depois eu vou atualizar por azul. Porque olha só a demora dessa praga aqui, cara. Agora olha o azul. Como é bem mais rápido. Né? Depois eu atualizo, galera. Por enquanto tá bom assim. Meu, é sem comparação a velocidade, cara. Ok. A gente ainda precisa desse cara aqui de eletrônicos. Vamos lá. A gente pode mandar no mesmo lugar, inclusive. A gente pode fazer um esquema assim, ó. Quer ver, ó. Esse cara precisa de eletrônicos, correto? É, vamos fazer o seguinte, então, galera. Olha só. Aqui vai vir a esteira. Meu Deus do céu. Que lerdeza. E aqui... Não, não é esteira. Eita arcano. Isso é esse daqui. E nesse daqui vai vir esse cara aqui, ó. Ó. Por quê? E agora a gente pode fazer o seguinte. Coloca um pouquinho mais pra baixo. Ou coloca mais aqui, na real, assim. Ó. Ele só precisa vir até aqui, beleza? Vamos lá, vamos pegar o cara. Ele só precisa vir até aqui. Nesse lado de cá, a gente vai mandar nosso chip, entendeu? Cadê nosso chip agora? A gente tá produzindo um chip aqui. Hum, mas tem um erro aqui agora. Eu não tinha percebido isso ainda. Mas eu preciso que a linha de produção de chip esteja... Ela não esteja junto com esse negócio aqui. Porque eu vou querer usar esses chips em outras coisas. Então eu não posso fazer o que eu tô fazendo aqui. Entendeu? É... Não... Realmente não posso. Porque senão eu vou ter que usar uma parada... Uma gambiarra muito feia. E eu... Eu sinceramente não gosto de usar. Que é esse daqui, ó. Quer ver, ó. Quer ver? Vou botar várias coisas pra pegar o chip e tirar daqui. Mas que eu não falei. É uma gambiarra, entendeu? E eu não gosto de fazer isso. Tipo, vai funcionar a fábrica. Ela vai funcionar. Só que não é o que eu quero. Então... O que que a gente faz? Vamos ver. Será que... Se eu tirar isso aqui e colocar umas três linhas de produção... Não, mas aí não vai dar por causa disso aqui. É, cara. Vamos fazer essa gambiarra aqui mesmo. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Não é o ideal, mas... Tanto faz. Vamos pegar o verdinho aqui agora. Aqui a gente tira. A gente vai colocar uma parada assim. Assim. Correto. Cadê o verdinho? Vamos fazer mais... Mais quatro que tá bom. Vai lá. Aqui assim, ó. Beleza? Vamos dizer que o verdinho... Eu quero que ele pegue o chip verde. Ó. Chip verde. Já começou as gambiarras da minha fábrica, cara. Cabe aqui? Aí. Fechou aqui. Ótimo. É... Não tem problema aqui. Aqui fechou. Na real não pegou energia aqui, cara. Meu. Eu preciso de poste urgente. Eu preciso de poste urgente. Vamos lá. Vamos... Vamos fechar aqui. Depois que eu tiver um poste, eu arrumo isso aqui. Ok. Nós temos nossa fábrica aqui. Bem de boa. De eletrônicos. Inclusive, vamos vir aqui. Aqui, eu já vou me precaver. Eu vou fazer um divisor. Porque eu tenho certeza que eu vou usar essa coisa aqui pra outra coisa. Eu vou usar essa coisa pra outra coisa. Sacou? Meu português. Incrível. Vamos lá. Aqui, ó. Ok. Nós estamos produzindo. Isso é muito bom. Agora vamos colocar você aqui. Aqui. Aqui eu coloco uma esteira. Assim. Aí tu diz. Por que uma esteira? Pra que eles fiquem na mesma linha de produção. Entendeu? Na real, eu fiz errado. Né? Sim. Isso. Não. Eu fiz super, super errado. Assim, ó. E aqui, na real, eu coloco um verde. Desse. Aí, fechou. Ótimo. Nós temos uma pequena produção desses dois caras aqui. Esse aqui é menos mal. Vamos fazer nossa fábrica do azul agora. A gente tá produzindo seis. Então, a gente vai precisar de sete. Onde é que a gente vai fazer isso agora? A gente precisa de... Deixa eu ver. Desses dois, né? Ok. O que eu faço agora? Aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos dividir esse daqui. E a gente manda pra cá, ó. Um pra cá, correto. Porque a gente vai precisar de um pouco de esteiras pra esse cara aqui. E a gente não precisa de ferro que nem eu tô mandando aqui, entendeu? E a gente vai precisar desse cara aqui que tá produzindo lá do outro lado. Nesse caso... O que a gente faz? A gente vai ter que mandar pra cá. Correto. Meu Deus, que bagunça, galera. Não sigam o meu exemplo. Beleza? Tentem invasir uma fábrica melhor do que a minha. Porque a minha tá muito feia, velho. Tá muito feia, cara. Um, dois, três... Quatro não vai caber. Mas eu posso colocar aqui e não tem problema. Depois eu limpo isso daqui. Vamos lá. É... A gente pode fazer assim, ó. Eu acho que vai funcionar. Não vai funcionar, não. Vamos fazer certinho aqui, ó. Aqui. Fecha aqui. Pode ser aqui assim. Eu gosto de fazer bastante do verde. Porque o verde, ele demora mais pra fazer. Do que o vermelho. Então, eu tenho seis. Eu vou ter oito desse daqui. Vamos lá. Vamos botar esse daqui. O que tá chegando em 30 minutos já. Vamos lá. Aê. Aê. Temos quase tudo que a gente precisa aqui. Falta só esse cara aqui. A gente pode fazer o seguinte, ó. É... Vamos botar um... Eu sabia que eu ia precisar pra cá, velho. Vamos lá. Vamos botar um divisor aqui. Porque talvez a gente use isso aqui em outras coisas. Tá aqui assim. E aqui assim. Andar reto. Temos os nossos carinhas aqui. Perfeito. Vamos só botar os nossos postes. Eu acho que aqui assim vai tá bom. É... Na real eu fiz errado aqui, ó. Mas eu já arrumo, galera. Ó. Novamente eu fiz esse erro de volta. Na real aqui vai ter uma outra esteira, ó. Que é a esteira da... Da onde a gente vai levar as nossas coisas de ciência. Correto? Então tem que ter esse espaço extra. Vamos quebrar aqui. Verde... Verde... Agora a gente coloca os postes. Vamos fazer mais essa parada aqui. Ok. Você vai... Você vai pegar do vermelho daqui, ó. Pega daqui. E você vai jogar... Aqui. E você vai pegar daqui. E vai jogar aqui. Ok. Temos a nossa fábrica. Aê! O que a gente faz agora? Vamos só quebrar esse daqui. Vamos quebrar esse daqui também. Depois eu vejo isso aqui. Nosso laboratório pode ser aqui, galera. Olha só. Vamos mandar isso aqui pra cá. Esse daqui pra cá. E aqui a gente faz assim, ó. Assim. Opa. Deixa eu quebrar aqui. Vamos fazer nosso laboratório. Depois a gente vai ter ciência azul e ciência roxa. É por isso que eu tô juntando eles na mesma linha de esteira. Porque depois o azul e o roxo, ele vai vir pra uma outra, entendeu? Então, aqui vai ter uma outra. Vamos lá pegar o nosso bagulho aqui de ciência. Vamos fazer mais também. Preciso de eletrônicos, mas depois eu pego. Até eu ir lá pegar. Isso aqui que eu mandei fazer já terminou. Cara, por que eu tô indo lá em cima pegar? Eita do céu. Se eu tenho eletrônicos aqui... Caralho, que burro. Dá zero pra mim, velho. Vamos lá. Mas, na real, eu acho que eu tinha que ir lá em cima pegar aqueles bagulhetes que estão lá, né? Eu tenho alguns negócios lá, ó. É isso? Tenho sim. Mas depois eu vou lá, ó. Vamos só terminar aqui. Cadê nosso negócio? Ciência. Aqui vamos fazer mais um. E aqui, ó. Temos cinco, sete, oito. Pode ser oito. Vamos lá. Aqui. Depois a gente faz mais um. Vamos esperar eles terminarem. Ae. Nossa, tá muito errado aqui. Isso aqui tá muito errado. Terminar mais um. Terminou. Vamos fazer nossos... Cara, a primeira coisa que eu vou fazer, depois que isso aqui estiver pronto, vai ser nossos malditos postes, velho. Fazer assim em um coisa aqui, ó. Bem pra ficar retinho. Vou precisar desse, desse, desse. Preciso de chip, cara. Vamos lá pegar chip, na real. Bastante chip a gente precisa. Fechou. Mandei fazer o vermelho, por isso que ele ficou demorando. Vamos fechar aqui, na real. Tá bom, sim. Vou fazer mais desse. Mais desse. Ok. Você... Você vai pegar daqui. Vai pegar daqui. E você vai... Não tem o que fazer, né? Já tá pronto. Você vai pegar daqui. Ok. Temos os nossos laboratórios, galera. Ou seja, esse laboratório aqui já dá pra pesquisar metade das pesquisas do jogo, que são a vermelho e verde. Ficou um pouquinho feio a nossa fábrica, mas a gente vai trabalhar nesse aqui, numa segunda versão, talvez, né? Provavelmente a minha fábrica do azul, ela vai ser nesse lado de cá. Caso que aí ela já vai sair o produto final aqui, saca? Porque ele é um pouquinho mais complicado de se fazer. A gente vai precisar de petróleo, porque ele usa algumas coisas de plástico, se eu não me engano. Mas então é isso. Por hoje é só, galera. Diga o que vocês estão achando aí. Algumas dicas. Deem dicas que eu leio e tudo aí, que vocês escrevem aí. Eu tô um pouco enferrujado no jogo ainda. Então eu posso estar vazando alguma coisa errada. Então é isso. Valeu. Fui. Até mais. Tchau.